Ontem minha prima me contou, vou mandar foto pra vocês verem. Aí não tem aquela estação depois do Malhaça? Ele tava ali pedindo carona na rua, andando assim todo jogadão, perto daquela estação do Pingo d'Água. Aí a minha prima é da Conlurbe. Aí minha prima olhou assim, falou pro motorista, calma aí, calma aí, ele é o jogador do Vasco. Eu conheço aquele cara ali. Parou ele fazendo aquele sinal de carona. Muito engraçado mesmo, eu conto.